O homem foi preso depois de estuprar a enteada de 14 anos em Nova Iguaçu. Ele confessou que abusou da menina depois que a mãe dela teve no AVC e ficou de casa. Tem reportagem. Os agentes da delegacia da posse prenderam o homem de 50 anos em Ambaí, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele foi autuado em flagrante por estupro. O criminoso é acusado de abusar sexualmente da enteada, uma adolescente de 14 anos. Ele confessou as práticas sexuais que praticava com a menina com muita naturalidade, admitiu o que fazia, como fazia e quando fazia. Segundo a polícia, os abusos começaram em agosto, depois que a mãe da vítima, com quem o criminoso estava casado há 4 anos, sofreu um acidente vascular cerebral. A mulher teve sequelas graves parando de falar e de andar. Ao invés do homem cuidar da enteada, ele se aproveitou para estuprá-la. Com medo de contar o que estava passando, a menina sofreu calada por quase 3 meses, até criar coragem de pedir ajuda. Além dele abusar da menina nesse momento de fragilidade, ele usou isso para chantagear ela e dizer que se ela contasse alguma coisa, que ele não mais faria nada pela mãe, não mais cuidaria da mãe, não mais cuidaria da família. A naturalidade do criminoso, ao narrar o estupro, chocou os policiais. É uma pessoa fria, calculista, desprovida de qualquer sentimento humanitário, um psicopata, uma pessoa doente, porque, caso contrário, não faria o que ele fez, da maneira que ele fez, com quem ele fez, com a própria enteada, fragilizada, com a mãe acamada. Ou seja, é uma pessoa realmente perniciosa, que não pode permanecer no convívio da sociedade.